Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Hoje vamos discutir um tema que já foi pedido muitas vezes aqui no canal. O socialismo teria... Por que o socialismo deu errado no século XX, ok? Como explicar então a queda do Muro de Berlim, da União Soviética em 1991? Isso aí tudo significa que o socialismo não dá certo? Hoje nós não vamos abordar os inúmeros processos que envolvem esse tema, ok? Coreia do Norte, China, mesmo a própria União Soviética, mas vamos fazer algumas considerações gerais que vão nos ajudar a situar o problema. E peço vocês para ver o vídeo até o final, porque no final eu vou mostrar algumas imagens da Segunda Guerra Mundial. São um videozinho de dois minutos que vai ajudar a ilustrar bem tudo isso que vai ser apresentado nesse vídeo que depois em outros nós vamos discutir em suas especificidades e com mais detalhes, beleza? Então, de início, não esqueçam de seguir o canal, apertar o sininho para receber notificação de novos vídeos, colocar seus comentários embaixo, do que você concorda, discorda, do que está interessado em saber de ser tratado em vídeos seguintes, ajudar a divulgar o canal compartilhando o vídeo, seguindo a nossa página também no Facebook, ok? Então, vamos ao vídeo. Então, pessoal, é uma das perguntas mais comuns aqui no canal, se o colapso da União Soviética em 1991, a queda do Muro de Berlim em 1989, não seria a prova histórica cabal de que o marxismo não dá certo, né? E, curiosamente, eu percebo que a maioria das pessoas pensam a proposta que os marxistas apresentam e o sentido da intervenção que eles realizam no sentido de... como se fosse um modelo econômico. É como se você tivesse ali o ministro Paulo Guedes, que é um ministro liberal, e se você substituísse o ministro Paulo Guedes por um ministro marxista, ele faria medidas econômicas marxistas, né? Isso não faz nenhum sentido, na verdade, porque a proposta do marxismo não é uma proposta de um outro modelo econômico, é uma proposta de uma nova forma de sociedade. Qualquer ministro que assuma qualquer governo, ele está dentro de uma sociedade capitalista. Evidentemente, ele pode ser mais intervencionista, menos intervencionista, mais liberal, ter suas propostas específicas, não estou dizendo que eles são todos iguais, não são, mas eles vão sempre tomar medidas no escopo do capitalismo. É por isso que o marxismo, os marxistas não atuam centralmente, simplesmente para ganhar a eleição e implementar novas medidas. A principal atuação dos marxistas se dá no processo de organização e unidade da classe trabalhadora para destruir a forma de organização social capitalista e, a partir deles mesmo, construir outra. É uma proposta de mudança da forma de sociedade, ok? É muito mais amplo do que uma mudança que se dá no escopo meramente político. Eu estou fazendo essa breve consideração, simplesmente para dizer o seguinte, olha, é verdade que, inquestionavelmente, o marxismo sofreu uma profunda derrota histórica no século XX. No entanto, essa derrota não é porque a União Soviética centralmente caiu em 1991, porque, para os marxistas, a grande dúvida, na verdade, é como a União Soviética conseguiu sobreviver tanto tempo, de 1917 até 1991, com um grupo de países isolados, pela seguinte razão, não existe, nem poderá existir nunca, socialismo que se consolide a nível nacional. Porque a forma de organização social capitalista contra a qual os marxistas lutam e o motivo pelo qual eles procuram mobilizar, organizar as classes trabalhadoras, atuar no interior das empresas, da fábrica, dos diversos setores do trabalho, é uma forma estabelecida a nível mundial. Não tem como ter, de um lado, uma sociedade socialista e, do outro lado, sociedades capitalistas que convivam ao longo do tempo, de maneira perene, tranquila e etc. Então, isso se dá por várias razões. Uma delas é que o próprio capitalismo se estabelece em uma base mundial. Os governos capitalistas, os diversos países, eles podem ter as mais diversas diferenças, mas são diferenças dentro de uma forma de sociedade capitalista. E uma das grandes capacidades que o capitalismo trouxe na humanidade é exatamente essa troca universal, esse intercâmbio universal de riqueza, de conhecimentos, que no capitalismo se dá dessa forma maluca que é pelo mercado. Mas, mesmo assim, há uma colaboração mundial. Qualquer revolução socialista nacional, e é evidente que ela começa com uma revolução socialista nacional, mas se ela não se expande, ela, em primeiro lugar, vai ser sempre uma força produtiva, uma capacidade de produzir muito restrita, porque vai estar restrita a um país, com as capacidades que aquele país tem, as suas especialidades, o conhecimento que ele tem em relação a todo o restante do mundo, além do que eles vão ter que fazer trocas com os países capitalistas. Veja que a União Soviética era o principal fornecedor, através da Ucrânia, de alimentos para a Europa, de energia também, através do petróleo, do gás, fazia troca das mais diversas formas, e tinha que se relacionar com o mercado, porque o mercado é o único meio pelo qual esses países realizam trocas uns com os outros, porque são países capitalistas. Então, uma revolução socialista nacional, ou ela avança para um processo de revolução que se expande ao longo do tempo, a nível mundial, ou ela necessariamente vai retroceder. E aí está o elemento mais importante que eu queria falar aqui nesse vídeo, e que vou ilustrar com algumas imagens agora no final do vídeo, que essa grande derrota que o marxismo sofreu no século XX, não é simplesmente uma coisa de constatação, contemplação teórica, não, mas que pena, a revolução não se expandiu para o restante do mundo, que triste, os trabalhadores dos outros países não quiseram fazer revoluções em seus respectivos países, o grande problema que aconteceu é que a própria União Soviética, após se burocratizar, e esse processo de burocratização não se engana, isso não é um caminho natural de qualquer revolução socialista. A União Soviética, depois da Revolução de 1917, a Primeira Guerra Mundial acaba, os países se voltam todos contra a União Soviética. A Guerra Civil se estende ao longo de vários anos, para vocês terem ideia, mais de 70 mil soldados, da maioria do Japão, mas também da Inglaterra, da França, com subsídio material, técnico, envio de engenheiros, especialistas das forças armadas e tudo, ela conseguiu sair viva da guerra, mas absolutamente destroçada, literalmente dilacerada, o que favoreceu um processo, evidentemente, de burocratização interna, e surgiu aí o fenômeno do stalinismo, que é muito maior do que o próprio Stalin. E o grande ponto que eu queria abordar com vocês aqui nesse vídeo, é que esse processo do fracasso da expansão da Revolução, pelo qual os marxistas lutavam no século XX, se deu com um papel central que foi jogado no interior da União Soviética, pela burocracia soviética e pelo próprio Estado. Por uma razão muito simples. Agora, eles passaram, em certo sentido, até temer a Revolução Internacional, atuar no sentido de que ela não acontecesse. Porque qualquer revolução que explodisse na Espanha, na Itália, na Alemanha, nos mais diversos lugares, causaria instabilidades nas relações diplomáticas, nas relações comerciais, nas relações econômicas, nas relações políticas, sobretudo, da União Soviética, com a Inglaterra, com a França, com a Alemanha, etc. Então, é assim que se forjou isso que se chama teoria do socialismo no seu país. Tem um vídeo aqui no canal, teoria do socialismo no seu país e internacionalismo, sugiro vocês que vejam esse vídeo, onde ali tem vários elementos históricos que vão ser discutidos. E a União Soviética desenvolve, então, como proteção, essa teoria que é a teoria da possibilidade do socialismo no seu país, que foi o que fracassou, claramente, com a queda da União Soviética. Ou seja, não existe e não poderá existir nunca socialismo nacional. Muitos aí podem se perguntar, tá, não, tudo bem, mas que culpa eles têm se a revolução não se expandiu? Só que veja como foi a intervenção da União Soviética durante esse período stalinista, que vai muito além de Stalin, não é a figura pessoal do Stalin. É simplesmente uma concepção, uma linha política, de política exterior, de relações, que passou a atuar no sentido de preservar a União Soviética acima de qualquer coisa. Um desses eventos é bastante marcante. Após a Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, os trabalhadores da Grécia, da Itália, se organizaram, fizeram lutas internas contra o nazifascismo, obtiveram vitórias enormes, e quando a guerra termina, a União Soviética, por meio do seu principal dirigente, que era Stalin, obriga esses países a entregarem o poder para o bloco inglês de Winston Churchill, para os liberais e etc. O videozinho que eu vou mostrar aqui no final, já já, ele é um vídeo que mostra a reação dos trabalhadores gregos a serem obrigados a entregarem as suas armas, a serem obrigados a abrir mão do poder que eles haviam conquistado durante a última etapa da Segunda Guerra Mundial. Isso se deu da mesma forma na Grécia, na Itália, mesmo na França, onde não chegou a ter um processo onde os trabalhadores, de fato, ali teve a invasão, a entrada dos Estados Unidos, dos aliados, que guerrearam e avançaram pela França e tudo mais, mas também ali houve a linha clara, com os tratados de Paul, de Alta, da União Soviética, de entregue as armas, entregue o poder para a Inglaterra. Veja que eu não estou dizendo que a União Soviética deveria continuar simplesmente avançando por países adentro, até tomar a Europa inteira. Estou dizendo que a União Soviética obrigou os trabalhadores, dentro dos seus países, que haviam se organizado, dado a sua vida, o seu sangue, que venceram o nazifascismo, obrigou a entregar as armas para que selasse um acordo de aliança com os liberais, ao final da guerra, com os liberais, os conservadores, e pudesse assim viabilizar relações mais estáveis da União Soviética com esses países. Isso foi a tônica geral de todos os processos dos anos 30 para frente. A União Soviética atuou no sentido de defender a frente popular, uma coalizão de governos entre trabalhadores e capitalistas, para governar o capitalismo na França, a mesma coisa na Espanha, e simplesmente obrigou que revoluções que se deram no contexto da guerra, com os trabalhadores armados, vencendo o nazifascismo e tudo, entregassem as armas ao final para o Winston Churchill, para os ingleses, para os conservadores, estabelecesse ali uma democracia liberal, coisa travada nos bastidores, no gabinete, com Stalin e seus emissários, e os emissários de Churchill, Roosevelt dos Estados Unidos, e etc. Vocês verem esses vídeos, vocês vão ter a noção exata de que, concluindo, um, de fato o marxismo fracassou no século XX, ele não fracassou porque as revoluções socialistas nacionais não prosperaram, porque é impossível o socialismo prosperar de modo contínuo, sem avançar no sentido de destruir a forma de organização social capitalista, fracassou porque fracassou a expansão da revolução, vários casos em derrotas dos processos revolucionários, como foi na Alemanha em 18, em 23 também, na Hungria em 19, em vários casos, com intervenção direta do stalinismo, para que os processos não avançassem, para que a situação local da burocracia permanecesse a mais estável possível. E foi assim que a própria burocracia, quando chegou à conclusão de que aquela forma que eles iniciaram a gestação, baseada no planejamento, no controle, consciente, não na economia de mercado, quando eles viram que essa forma não favorecia, a própria burocracia restaura o capitalismo nesses países. O que acontece com o Gorbachev na União Soviética em 85, na China em 77, mas isso é tema que nós vamos discutir com mais calma em outro momento. Mas então, eu quero pedir para vocês prestarem muita atenção, eu vou ficando por aqui, ok? Nesse videozinho, para vocês verem a reação dos trabalhadores gregos quando é o final da Segunda Guerra, por intervenção do stalinismo, da União Soviética, de Stalin, eles são obrigados a entregar de bandeja para os ingleses o processo revolucionário que eles haviam conquistado com muito suor e com muito sangue. E aí nós vamos entender que a derrota do marxismo no século XX, ela não pode ser explicada. E o marxismo não pode conseguir avançar na conquista de uma outra sociedade sem fazer a crítica interna das concepções, teorias, intervenções e políticas que foram criadas no interior daquela coisa que se chama marxismo. Afinal de contas, se a culpa do marxismo não ter dado certo no século XX fosse só dos capitalistas, então o socialismo dessa perspectiva seria impossível porque os capitalistas vão naturalmente combatê-lo. Então é necessário combater também internamente os falsos amigos do socialismo, aqueles que diziam defender uma outra forma de sociedade, mas que no final das contas defendiam apenas os seus privilégios enquanto burocracia e foram os primeiros a restaurar o capitalismo, a própria burocracia, quando aquela forma de sociedade se começou a gestar começou a ser um obstáculo para os seus próprios privilégios. Prestem muita atenção nesse vídeo e vejam a reação dos trabalhadores gregos e entendam onde está o centro para compreendermos o porquê do fracasso do marxismo no século XX e que tipo de ações nós temos que ter para evitar que isso se repita no futuro. Então, vamos ao vídeo, ficamos por aqui. Um grande abraço. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.